Quando meu marido faleceu, então já logo a gente continuou ali, né? Era pouco funcionário. Os dez funcionários iam aumentando, né? Conforme aumentando. Mas depois a gente comprou aquela ali na Saudade, uma loja que tinha tido um negócio de falência. Ela fechou, né? Então a gente comprou ali. Meu filho caçula, vão comprar, vão comprar. E eu era muito medrosa no tempo, assim. Eu chorava muito quando era pra fazer as coisas. Eu tinha muito medo de conta, de não poder pagar, sabe? Eu era muito assim, porque meu marido não gostava muito de conta, sabe? E eles não, eles queriam pôr a cara, sabe? Daí eu falei, não, parar com isso, porque a gente tem que crescer, né? Foi quando a gente abriu o Sadá, já foi aumentando o funcionário, outra loja, né? Daí ali a gente começou a ir melhor, já estava com a estrutura melhor. O caçula já tinha evoluído muito, né? E aí Obrigado.